Música Presidente da República, o seu governo, a atual coordenação dia com a comunidade de Syrah, Molokasai Syrah, Rússia área protegida no espaço público. Ligado ao programa, o governo, o União e o Rússia, Secretaria de Estado, o assunto toponemia na organização urbana de Bedadão, a comunidade de Beocupa Espaço Público no área protegida no município de Lili, Presidente da República, José Ramos Horta, sexta, bolu urgente primeiro-ministro interino, no vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos econômicos, no ministro do turismo no ambiente Francisco Calboa de Lai, no ministro de administração estatal Tomás Cabral, Odifoni Hanouin, no dar-sefe Estado para o governo, a tubele halou coordenação dia com a comunidade Syrah, Molokasai, Rússia e Syrah, Nihela Fatim. Presidente, Foninia Hanouin, Rússia, Chefe de Estado, vai re-governo, ele olhou parte da Nebemaca, agora, Rússia, governo haláu hela, coordenação e da Rússia Tastolo, e da Fali, até nele, ancata, secretário-estado, toponomia, senhores irmãos, aláu-gelandinho, serviço. Ateneca, tecla fácil, e atua tomou, se fatimbalo, nebemak, sobo, compreende, teo teve, os caras que tenem comunidade, balo, lá contente, mas pronto, barak, mosma que sim, motena, compensação, O RIM, a sima orientação, a motocomunista, o estatal, a motocomunista, o presidente. E o RIM, o importante é que a população é a população do povo da NEM. O Brasil, o que é que a população é a população do povo da NEM, o que é que a população é a população. O meu direito tem que ser mudado para o antirrugue. Você vai ler, você vai verificar as obras públicas, o município, a autoridade de licitação, e depois a gente vai resolver isso. A lei do governo for compensação da comunidade afetada do Sira, o governo promete se preparar a fátima negociante ambulante durante a atividade de negócio e espaço público. O governo raça e comunidade hiracné baseia no decreto-lei Número Tolo para a Rihon Rua Ruanulo Resinat, Loron Sanulo Resinito, Fulanzaneiro, na primeira alteração no decreto-lei Número Tolo Nulo Resinitolo, para a Rihon Rua Ualo, Loron Ruanulo Resinitolo, Fulangagostu, quando a baisene no Ordem Público para o Sira, o espaço público pode ralar a atividade de negócio. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.